O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso de pais biológicos que se arrependeram de entregar o filho para a adoção. Os ministros consideraram que a criança que já estava com a família adotiva seria prejudicada caso o processo fosse anulado. Um rígido sistema legal que garante ou procura garantir o bem-estar do menor na nova família. Foi com essas palavras que, na terceira turma, a ministra Nancy Andrigui negou o recurso dos pais biológicos que se arrependeram de entregar o filho para a adoção. De acordo com o processo, ainda na maternidade, os pais biológicos manifestaram a intenção de entregar o bebê recém-nascido para a adoção. Isso foi confirmado em juízo na presença do Ministério Público. Três meses depois, o bebê foi adotado por um casal que estava inscrito no cadastro de adotantes. Mas, no mês seguinte, a mãe biológica ajuizou um pedido de retratação, que foi extinto porque o processo de adoção já havia sido concluído. É uma decisão que pode ter um arrependimento. Então, normalmente, se trabalha com um prazo para que esses genitores possam voltar atrás. Mas, antes disso, tem uma equipe multidisciplinar que vem trabalhando durante um tempo para que confirme se essa entrega está sendo uma entrega consciente, uma entrega madura, uma entrega legal. Os pais biológicos recorreram ao STJ, onde os ministros da terceira turma mantiveram o entendimento de primeiro e segundo graus, de que o consentimento de entrega do menor para a adoção é retratável até a data da sentença do processo, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Até o momento da audiência, onde o juiz vai confirmar a sua vontade, você pode se retratar e falar que não quer. Não quero mais dar meu filho para a adoção e, a partir daí, o processo paralisa e não existe mais essa adoção. Agora, depois que o juiz der a sentença e essa transitar em julgada, aí já não pode mais. No recurso, os pais biológicos chegaram a alegar que um mês após o nascimento da criança, protocolaram um pedido de vista dos autos, com a intenção de fazer a retratação da manifestação inicial, o que deveria ser considerado como exposição de arrependimento. Mas a relatora-ministra Nancy Andrigue apontou que a retratação poderia ter sido apresentada independente do pedido de vista e destacou que, mesmo que isso fosse comprovado, não levaria à anulação do processo de adoção já finalizado, diante do efetivo convívio de quase quatro anos da criança com a nova família.